Essa mulher não é sua, e minha também não é Essa mulher não é sua, e minha também não é Ô, sofrência! Mais uma história, hein? Respeite aí, seu dojinho! Só que o Rodrigo se planta é os fenômenos do Arroça Ô amigo, veja só sua cabeça, vive chorando com mulher de cabaré Hoje tá com você numa burra, e amanhã tá comigo com quem quiser Ouvi dizer que você anda chorando, sempre falando que essa mulher é sua Eu juro, eu não vou acreditar, você pode confiar nessa mulher de rua Eu juro, eu não vou escondear, não se pode acreditar nessa mulher de rua Essa mulher não é sua, e minha também não é Essa mulher não é sua, e minha também não é E vivi por aí jogado, sem carinha abandonado, sem ninguém pra me amar E vivi por aí jogado, sem carinha abandonado, sem ninguém pra me amar Ô, sofrência! Bola especial, meu vereador, Leomar de Berimirim, esse é a moral! Ô amigo, veja só sua cabeça, vive chorando com mulher de cabaré Hoje tá com você numa burra, e amanhã tá comigo com quem quiser Ouvi dizer que você anda chorando, sempre falando que essa mulher é sua Eu juro, eu juro, eu não vou acreditar, não se pode confiar nessa mulher de rua Essa mulher não é sua, e minha também não é Essa mulher não é sua, e minha também não é E vivi por aí jogado, sem carinha abandonado, sem ninguém pra me amar E vivi por aí jogado, sem carinha abandonado, sem ninguém pra me amar A Gaiá foi grande demais, ô Gaiá do caralho Ô Gaiá do caralho, ô Gaiá do caralho Ô, sofrência! Eu parceiro, JS Gravações, esse é a moral! Fábio Rodrigues e Bandaeros, os fenômenos do Arrocha Logo eu, e me achava o tal Logo eu, e pegava geral Logo eu, aconteceu comigo Foi castigo Logo eu, isso nunca me aconteceu E o culpado de tudo fui eu Eu ia ser seu marido Fui traído Ai, 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 ai Tô bebendo demais Ai, ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, 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 ai Tô bebendo demais Ai, minha vida viralizou Virei, virei manchete a pé dos jorrais E a Gaiá foi grande demais Oh, Gaiá do caralho Oh, Gaiá do caralho Oh, Gaiá do caralho A Gaiá foi grande demais Oh, Gaiá do caralho Oh, Gaiá do caralho Oh, Gaiá do caralho Logo eu, e me achava o tal Logo eu, me pegava geral Logo eu, aconteceu comigo Foi castigo Logo eu, isso nunca me aconteceu E o culpado de tudo fui eu Eu, eu, ia ser seu marido Fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, minha vida viralizou Virei manchete a pé dos jorrais A Gaiá foi grande demais Oh, Gaiá do caralho Oh, Gaiá do caralho Oh, Gaiá do caralho A Gaiá foi grande demais Oh, Gaiá do caralho Oh, Gaiá do caralho Oh, Gaiá do caralho E tá saia de juntar Tão saia de cama de solteiro E passei uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Fábio Rodrigues e Bandaeros E logo diga calma, Anaís Amora que me veste lá em Olinda Nova JS Gravações Eu tenho uma proposta Escute bem o que vou lhe dizer Que tal em você morarmos juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta imobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E torce a gente juntar Nossa escampa e de solteiro E passei uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E torce a gente juntar Nossa escampa e de solteiro E passei uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E não piquei a posta e bebida JZ, meu parceiro Dourinho Lá em Olinda Nova Eu tenho uma proposta Escute bem o que vou lhe dizer Que tal em você morarmos juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta imobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E torce a gente juntar Nossa escampa e de solteiro E passei uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E torce a gente juntar Nossa escampa e de solteiro E passei uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Ela é toda, toda, toda pervencinha O melhor que ela é toda, toda minha E ela é toda, toda, toda pervencinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém culpar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné, boné Não precisa de salto Ela vai para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha Ela tem um brilho que brilha Mas que brilha Uma joia rara Ela é do tipo diamante Me adivinha só E ela é toda, 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 toda pervencinha O melhor que ela é toda, toda minha E ela é toda, toda, toda pervencinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda pervencinha O melhor que ela é toda, toda minha E ela é toda, toda, toda pervencinha Me dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém culpar Em nome de seguida variedades Fábio Rodrigues e Bandaeros J.S. Gravações do parceiro Jeff Sudita Esse é moral Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha A garrafa precisa do pó O pó precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida E quanto mais eu corro atrás Ela me pisa Então já que é assim E por ela eu só se pausa Quem quiser me amar E também vai sofrer nessa bagaça Diz aí Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho E todo mundo vai sofrer A garrafa precisa do copo, o copo não precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela na minha vida E quanto mais eu corro atrás ela me pisa Então já que é assim e por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar e também vai sofrer essa bagaça E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Vávio Rodrigues e Bandaeros, os fenômenos do Arrocha Fale o que quiser falar, eu não tô minha A dor de culto dela é minha E daí? Por paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Por favor esquece, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Por favor esquece, ela não vai voltar Fala o que quiser falar, eu não tô minha A dor de culto dela é minha A dor de culto dela é minha E daí? Por paixão desenganada É como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Por favor esquece, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Por favor esquece, ela não vai voltar Eu bebo e choro Choro de saudade dela Eu bebo e choro Louco de amor por ela Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, garçom expulsando Por favor esquece, ela não vai voltar Oh paixão Fábio Rodrigues e Bandaeros Travando tudo ao vivo Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Falta o dinheiro aqui Você tem aí amor A parede medir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma caixa só comigo Na reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no causalzão Oh não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Se ela se causa Nutella Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Se ela se causa Nutella Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz Oh paixão Boa lança pessoal Meu parceiro paizinho Da construtora Pascual Esse é moral legal Oh por dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no causalzão Oh não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Se ela se causa Nutella Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Se ela se causa Nutella Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz Oh paixão Ola espesa também é parceiro Fernando Clelmar Esse é moral legal Ola espesa também é Adriele e Eli E essa aqui é a sua mídia Bem amiga Bebido Liso Respeita o pai da criança E o filho também né Fábio Rodrigues e Bandaelos Fábio Rodrigues e Bandaelos Os fenômenos do Marrocha Há quanto tempo não beijou você Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de te amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou De momentos em fim Hoje você me rodeia E tá me sediar Te jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração deslacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance Mas Machucou Pagoou Poveu Agora sou eu Que não volto atrás Quem não te esquece sou eu Eu passo a Luchita Do Bar Luchita Em São Luís Esse é moral Há quanto tempo não beijou você Só ficaram as lembranças Quando você foi Levou de mim A vontade de te amar Deixando-me assim Tudo bem se você não me quis Esse amor não passou De momentos em fim Hoje você me rodeia Tenta me sediar Te jogando pra mim Quem não te quer sou eu Meu coração deslacerou E tudo se perdeu Você teve a chance De ter um romance Mas Machucou Pagoou Poveu Agora sou eu Que não volto atrás Quem não te quer sou eu Meu parceiro Ivaldo Não aceitou o nosso fim Tá desesperado Falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Anda bem doce E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro 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 Eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Tá se mordendo por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Não aceitou o nosso fim Tá desesperada Falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca Tá bem doce E quem ouve palavra Não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada Não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu estirei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer Tá espalhando por aí Que eu estirei Que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Vou te esquecer E longe mesmo Turismo Fábio Rodrigues Simbandaero Bora o meu parceiro Banderlán E esse aqui é o seguinte Da minha amiga Andréia e Renatinha Essa é a sessão oral Minha amiga Nisse Do Bada Nisse Alô, Júriandinho Fábio Rodrigues Simbandaero Os fenômenos do arroz Percebi que você Quer falar de amor Pode contar comigo Me dar o alô E eu saio comendo Pra te encontrar Eu vou lhe mostrar O lado bom da vida Pra tudo no mundo Existe saída Já vivi bastante Posso te ensinar O meu endereço Tá na internet Ligue para Fabio arroba ponto com Vamos resolver De vez o seu futuro Sou homem maduro Sou um homem bom Eu quero uma amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Toda a vida inteira Estando ao meu lado Não vai faltar nada Percebi que você Quer falar de amor Pode contar comigo Me dar o alô E eu saio comendo Pra te encontrar Eu vou lhe mostrar O lado bom da vida Pra tudo no mundo Existe saída Já vivi bastante Posso te ensinar O meu endereço Tá na internet Ligue para Fabio arroba ponto com Vamos resolver De vez o seu futuro Sou homem maduro Sou um homem bom Eu quero uma amiga Uma companheira Uma amada amante Uma namorada Pra viver comigo Uma vida inteira Estando ao meu lado Não vai faltar nada O meu endereço Tá na internet Ligue para Fabio arroba ponto com Vamos resolver De vez o seu futuro Sou homem maduro Eu sou um homem bom Eu quero uma amiga Uma companheira Uma amada amante E uma namorada Pra viver comigo Toda a vida inteira Estando ao meu lado Não vai faltar nada Meu parceiro Léon Lido do Paredão De São Luís Essa é moral legal E essa que está somente A minha grande amiga Enfermeira Tereza Essa é moral Falando de mim Se portaremos Os fenômenos Do marrocha Pode te tirar essa música Eu não tô mais aguentando A sofrência está batendo O coração quase parando Pra acabar este dia E aumentar o meu sufoco Tô ouvindo essa moda Que rasga no peito Do lado outro E se é pra não dar Então aumente o volume Eu vou tomar mais uma Pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento O culto velho está doendo Por causa dessa miséria Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Desce pra não arrega os péns Vou amando por dois E bebendo por dez Porque aqui tem sentido O culto velho está doendo Por causa dessa miséria Que eu tô sofrendo E se ela não voltar Desce pra não arrega os péns Vou amando por dois E bebendo por dez Boa sofrência A gente tira sua música, que não tô mais aguentando A sua frente está batendo, o coração quase parando Pra acabar desde o dia, e aumentar o meu sufoco Tô ouvindo essa moda que rasga no peito do lado do outro E se a moda tá, então mente o volume Eu vou tomar mais uma pra não perder o som Porque aqui tem sentimento, o culto velho está doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ela não voltar, esse bar não aguentos pés Tô amando por dois e febendo por dez Porque aqui tem sentimento, o culto velho está doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo E se ela não voltar, esse bar não aguentos pés Tô amando por dois e febendo por dez Fábio Rodrigues e Bandaeros, os fenômenos do Arrocha Por favor, não veje outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não se acostumou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você beirando o olho pro outro na hora H Não quero nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá Você beirando o olho pro outro na hora H Não quero nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Fábio Rodrigues e Bandael Ao vivo Respeita o pai da Cris Respeita o filho também, menino Fábio Rodrigues e Bandael Os fenômenos do Arrocha E o nome do Fábio Tatá Meu parceiro Tatá Fábio Rodrigues e Bandael Ao vivo Bora JPS gravações Bora Jackson Vê E vai dar uma volta em mim e vê Vê Ei Uma briga e outra de vocês Eu Não conheço ele Mas já me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo Você nem tinha que ligar pra mim Mas você ligou Eu atendi Penso que não Mas falo que sim Bem pior que eu Você Quem não deixa ele Não deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva E duas horas de prazer Bem pior que eu Você Quem não deixa ele Não deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva E duas horas de prazer Eu venho Porque não tenho nada a perder Já você Em nome de 5S Rogério Souza e parceiro Dedeco Lá em Aulina Nova Grupo Aliança Meu parceiro Jefinho Vê Vê Quem vai dar uma volta em mim e vê É Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ele Mas já me sinto culpado Primeiro que eu Nem devia estar aqui Segundo Se ele tinha que ligar pra mim Mas você ligou Eu atendi Penso que não Mas eu falo que sim Bem pior que eu Você E não deixa ele Não deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva E duas horas de prazer Bem pior que eu Você E não deixa ele Não deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva E duas horas de prazer Eu venho Porque não tenho nada a perder Já você Eu venho Porque não tenho nada a perder Já você E não deixa ele E não deixa ele Gravações Meu parceiro Gênação Guita Flávio Rodrigues E Bandaero Fazendo Funda ao vivo Menino Essa aqui é nossa hein O alas pessoal Meu vereador Tramá Minha amiga Aníssima do Paranice Alô Mene Turismo Meu parceiro Catá Do Batata Três Tricks É Bandaeros A Bandaeros Tá tocando Chama a mãe e a vizinha Todo mundo Tá fazendo A dança da decidinha A Bandaeros Tá tocando Chama a mãe e a vizinha Todo mundo Tá fazendo A dança Vai Na decidinha 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 Na decidinha 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 Na decidinha 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 Na decidinha Decidinha E aquela guitarra Do parceiro Marcos Declados E Samoral Fábio Fábio Rodríguez E Bandaeros Vereador E Zane Dias Freitas Engenharia E chama a Ana Rafaela E também a Terezinha Todo mundo Tá fazendo A dança da decidinha Chama a Ana Rafaela E também a Terezinha E todo mundo Tá fazendo A dança Vai Na decidinha 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 Na decidinha 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 Na decidinha 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 Na decidinha 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 Vai O parceiro é disso da bola da motos Vereador Digo de Dedeco E Samoral Sandoval de Beribirim Na decidinha 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 Tá decidinha 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 Tá decidinha Decidinha Simbora! Bom, você também é a gravadora JS É nosso amigo Jefferson Gravações